Fala galera do Cachorro! Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Olá Gustavo! Vitor Afonso e Gustavo B, dá pra mais um vídeo pra vocês. Eu tô sentindo cansaço na sua voz, Gustavo. Pô, estamos cansados aí. Estamos cansados, estamos cansados, mas hoje uma novidade muito foda. Hoje um vídeo muito interessante aí pra galera que costuma acompanhar as fotos de Arguile no Instagram. Com certeza já apareceu lá nos relacionados a foto de alguém usando um negócio colorido. Principalmente se você segue alguma página gringa, né? Porque isso tá pegando lá fora com a moda dos Arguiles nos formatos europeus. Então o produto europeu aqui. É, o produto europeu veio direto da Alemanha. Estamos falando da marca X-Xia e estamos aqui com os Sparkles, né? Sparkles, X-Sparkles ele chama. Que é um pozinho que você joga na água, meu amigo, e transforma nessa beleza aqui que vocês estão vendo na base. Você vê o Vitão aí, ó, tá com água parada, ele mexe. Mano, o bagulho fica todo perolado, fica bonitaço, mano. Mano, ele dá um grau na base muito foda. Mas o que que é isso aqui? Isso aqui é um pozinho, eles falam lá no site que não é tóxico. Não é tóxico, você pode usar em alimento, em bebida. Você pode usar pra beber. Assim, eu tenho medo de você pôr algo que brilha na sua bebida. O site tá falando que pode. Sim. Mas confirma lá também, vê lá direitinho. Mas tá, pode, pode pôr a bebida. Pode, pode, pode. Essa é a pegada, tá ligado? Por se tratar de um produto que vem direto da Alemanha, a gente não consegue encontrar com tanta facilidade aqui no Brasil. Exato. Não tem ninguém que venda aqui. Não tem ninguém distribuindo aqui, você tem que entrar em contato com eles mesmo, ou com os distribuidores ali, oficial, que você vê no Instagram. Sim. E ali, você tem as pesagens, meu amigo. Temos aqui os potinhos de 500G. 50. 50G, perdão. Aí tem o de 500G e tem também o de 1kg. E a diferença entre eles é bem interessante. É bem interessante, porque assim, você tá pagando em euro, né? Exato. E aí você pega ali 50 gramas, você vai pagar 5,25, né? Eu. 5 euros e 25 centavos. E aí você vai passar o real hoje, tá 4,74. 4,75. Vai dar uns 25 reais ali. Pô, 50G, pensando na quantidade que você vai usar pra colocar no vaso e tudo mais, que é o que a gente já vai falar sobre. Compensa. 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 Se for pra você deixar o bagulho bonito ali, tirar uma foto de vez ou outra. Os caras na página... Eu sou os filha da puta. Porque eles fazem umas fotos com os tênis coloridos, tudo combinando. Eles combinam tudo, né? Os caras pensam bem pra combinar, fica um bagulho lindo, dá vontade de fazer. E assim, se fosse fácil comprar aqui, vamos supor que alguém comece a importar. Nossa, ia ter muita foto disso. Venda a 30, pra ele ganhar ali 5 conto. 30 conto, pra gente mostrar aqui o tanto que dura, já é um valor interessante. Já é um valor interessante. Porque o resto, os 500G já vai ficar 200 reais, 1kg, aí vai pra quanto? Vai pra 400 reais. Aí é bastante dinheiro. É bastante dinheiro. É bastante dinheiro. Mas eu acho que o básico ali funcionaria no nosso mercado. Funcionaria. É, claro que com a importação ia subir um pouco o valor, não ia ser só 30 reais, né? A gente tá colocando o cenário aqui ideal, mas não que seja esse valor. Mas eu acho que o fato de você conseguir importar e ser um preço até acessível, pensando até em euro, porra, legal. Sim. Vale a experiência, né? Você vai pagar o frete e tudo mais. Agora, como que funciona, né, Vitão? A gente tá aqui, a gente já colocou. Colocamos o white aqui no meu. O Dugu tá com... Qual o nome? Pink. Pink Sparkles. Pink Sparkles. Que ele tem... Ó, é uma coisa que já é importante falar. Sim. Ele até é bom você pôr pouco, porque se você colocar muito, com o tempo, se deposita no fundo do vaso, tá ligado? É, ele vai ficando no vaso. O meu, ele tá bem texturizado aqui. Tá bem bonito esse aqui, hein, Gustavo? Tá bonito, tá bonito. Tá todo densinho. O Dugu, ele tem um brilhinho branco, que a gente até mostra no take, mas ele desceu com mais facilidade ali e agora tá meio que só a cor mesmo, tá ligado? Então, você pode ir colocando de pouquinho em pouquinho, mas o que eles indicam lá é meia colher de chá, né? Meia colher de chá, exato. É uma colherzinha pequena lá. A gente foi testando, a gente colocou um pouquinho. O que a gente tá testando nos takes é o Gold, como chama o Gold? Gold Sparkle. Gold Sparkle. Então, a gente colocou um pouquinho, viu ali que ele já deu o brilhinho, mas ainda tinha muito d'água. A gente quis um pouco mais denso, colocou um pouco mais e aí você vê que a textura fica mais densa, né? Parece mais leitoso, a perda dos Sparkle. E você já tem a possibilidade, pô, estamos pensando em pozinho, em cor, você vai fazer o quê? Misturar cores. Misturar, velho. E aí, por exemplo, no Gold a gente colocou um pouquinho do branco, que aí ele perdeu um pouco essa parada Gold e ficou um perolado. Ficou um perolado. Uma mistura do Gold com o branco. Pra quem viu o vídeo que a gente fez com o assunto, quem não viu, inclusive, recomenda o teste cego, a gente ficou trocando os Sparkles do vaso e um deles a gente ia fazendo a misturinha pra ver como é que se chegava no ponto, tá ligado? Então, você consegue fazer a mistura de brilho com cor, de cor com textura, dá pra fazer umas paradas maneiras, tá ligado? É, ele tem diversas cores, inclusive nesse vídeo da Suta a gente utilizou o vermelho e o azul. Aqui a gente quis pegar o que mais combinava com o setup. Exato, e a gente quis fazer o condom... 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 Não faz sentido nenhum. É inventar. Caçando assunto aqui, ó. Desculpa, desculpa. Mas aqui você pega o vaso, balança ele... Chacoalhou. Até porque, pode correr o isco, dependendo do vaso, se for muito fino, assim, no começo dele, pode cair nas beiradas. Exato. Então, com a água você já pega aquela, pra não perder nada. Exato. Aí você evita usar difusor, porque a intenção é fazer bolha, você pode... A gente colocou até um pouco mais de água aqui nos argiles, que é pra ter uma borbulhação legal, que é pro... O Sparkle ficar mexendo ali dentro, tá ligado? Ficar mexendo, exatamente. Todo... Cara, mas assim, por que a gente quis trazer esse vídeo? Mano, tava aparecendo muito lá fora. E aqui você procura informação, você só encontra informação gringa... É, até pra nós foi difícil buscar o conteúdo nisso, porque tem só vídeo alemão. Então a gente foi meio que vendo no olho ali, e no site também eles deixam bem esclarecido. Exato, é impossível traduzir o vídeo da galera que tem. Mas não tem muito o que falar do produto também. A gente quis trazer a questão assim, é interessante pelo valor? Cara, eu acho que sim. Pra você fazer uma foto ou outra, um setup ou outro bonito. A gente sabe que o argile tem muito essa questão do visual, da sensação, tá bonita. Por isso que a gente combina setup, né? Exato. Por isso que quando você vai chamar alguém pra fumar, você quer tá com um bagulho bonitinho. Você quer apresentar um negócio bonito. Então assim, se chegar aqui, se você conseguir importar e comprar bastante, mano, vai ser legal, vai durar pra caramba, pra caramba. Os meninos da Suta que deram pra gente, eles estão com mó cota, vários potinhos, tá durando lá. Então, e se chegar a ser importado e você comprar ali uns 35, 40, cara, como vai durar? Eu acho que vale o preço. Eu acho que vai valer o preço, tá ligado? E é um negócio prático, é fácil de colocar, a limpeza dele é tirou a água, passou mais água ali até sair tudo. É legal você não deixar secar o pozinho no fundo pra não acontecer nada. Então, terminou a sessão, já jogou, passou uma água, já era. Não tem que ficar limpando. É isso aí. Não é um bagulho que impregna, tá ligado? Então esse foi o vídeo aí do X-Tixa, X-Sparkles. X-Tixa, X-Sparkles. A gente já viu que eles têm também líquidos que dá pra colocar, tem cores neon. Tem coisa de neon que brilha na luz ultravioleta, mano. Muito louco, né? Espero que chegue mais isso no Brasil. Entra no Instagram deles lá, que eles postam várias fotinhos maneiras, você que curte aí, com certeza vai gostar. Fica comentando nas fotos pra trazer pro Brasil. Aí eles acham alguém, de repente, fala com o Zagabia, que aí já vai e você já compra o cupom novo do Rukashow. Novidade. O cupom é o mesmo. O cupom é Rukashow, mas você agora vai ganhar, em vez de 5, 7% de juros. Chupa, Eduardo. E aí se você paga por boleto bancário, mais 5% ou se não você parcela em 12 vezes sem juros. Meu irmão, é muito fácil. É muito fácil. E se você quiser fumar um roche... Tabacaria Ganesha neles, meu parceiro. Tá ligado? Você tá em São Paulo? Corre lá no bairro do Ipiranga. Nossa, mano, imagina isso. Chega no... A gente tá falando muito junto. Desculpa. Tô falando rua, você tá falando marina, tá ligado? Oliveira Alves, meu amigo. Número 513, corre lá e fumar um roche família. Açãozinha, troca, game. Nossa, podia ter um X-Parko aqui que já ia ter lá, você já ia fazer colorido lá. Imagina. Mano, isso aqui no... Imagina o Neon. Nossa. Nos lounge balada aqui. É, nossa. Nossa, é bom. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui do Ruka Show. E, porra, acompanha lá no Instagram deles e no nosso Instagram também. Se inscreve, compartilha com a rapaziada aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, família. Tamo cansado. Tamo cansado. Vamos descansar agora. Bora descansar. Açãozinha vai ter que arrumar tudo primeiro. Mas aí depois eu descanso.